Meu nome é Carla, sou proprietária da Grifimix Empreendimentos, da Loja das Velas. Foi para mim uma experiência legal porque ficar do lado de pessoas que já estão há mais tempo no mercado, com empresas muito maiores, a minha empresa é uma microempresa. Então, participar, ver que todas nós passamos pelos mesmos problemas, nas devidas proporções, foi bem bacana. Teve um encontro na FGV que eles me chamaram para fazer um evento parecido, de lições aprendidas também, que era para falar o que você fez de marketing, foi legal, o que deu certo, o que não deu certo. E eu sinto que ajuda muito para quem está começando, para poder ver que é tudo muito real. Ninguém está com uma empresa faturando bastante sem ter passado pelos mesmos problemas. Então, a gente sabe que o dia a dia é difícil. E aí, quando a gente comenta as coisas, as pessoas vêm depois conversar com a gente e falam assim, nossa, eu passei por isso, estou passando por isso, como você fez. É muita paciência, muito trabalho, tem que trabalhar dobrado, focar no que está bom, não focar no que está ruim, porque o que está ruim está borbulhando, você liga a TV e está falando em coisa ruim. Então, o negócio é focar em coisas boas. É assim, a crise o que faz é a gente se alinhar aos nossos fornecedores, porque às vezes você precisa de um parceiro entender a sua situação, mas está todo mundo passando por isso. Então, é estabelecer um elo ainda mais forte de amizade, tanto com os fornecedores quanto com os clientes. Também ajudando eles a honrarem com as dificuldades deles. E a gente conseguir com os fornecedores, de repente, prazos maiores para pagamento. E aí